E aí pessoal, bem-vindos a mais uma gameplay, vamos buscar a partida e ver o que vai dar Num Bunny Eu entrei em uma partida isolada, 4 Bastion no ataque e 1 D.V.A Vamos ver o que vai dar no final Aqui vamos nós, o pessoal pegou aí 4 baixos Não sei se vão trocar depois, ah já trocou Foi só pela zoeira Ah não, mas tem gente ali que faz de baixo mesmo Quase fui Ah não acredito que aquele cara me mata lá em cima Ah não acredito que aquele cara me mata lá em cima Vamos ver Vamos ver a porta pra cá Quero que o time avance Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah não, vamos ver Vamos ver Vamos ver E os baixos estão fazendo estrago aí. Três baixos. Agora exportar o carrinho. Acho que eu vou ir na frente aqui tentando... Limpar. Então tive um sucesso muito grande. Morre. Acho que ele refletiu todo o meu tiro. Na minha tela estava de vida cheia batendo. Na dele não. Eu não vou sair do jogo não. Temido. Vamos lá pra cima. Vamos ver se é possível pegar alguém e distrair. Ninguém aqui Se a gente pegar alguém aqui pelas costas Não tem ninguém, todo mundo lá Vamos fugir pro lado do Ti Pra me empurrar Droga, morri pro Lúcio Bateu forte esse garoto hein, matou duas vezes De correr pra vida Quem disse que é a melhor oportunidade Na hora que eu dei a volta por trás Eu achei que o time ia conseguir empurrar o carrinho até o ponto Só achei né Uou, já tomei o tirão Droga, muito rápido Eu to estirando até conseguir entrar na forma etélica Eu vou consumir suas salmash Vamos ver Agora eu acho que vale a pena Entrar aqui Cigeramente Ele tinha sozinho Ele tinha sozinho Agora eu vou conseguir São vocês Melhor sair fora do meu caminho. Só pra ficar esperto. Ninguém no carrinho. Motei todo mundo. Olha o tempão que perderam. Tô mal de vida? É, tomei um tiro. Aquilo que não te mata, te fortalece. Porcaria não consegui. Ah, agora destruiu. Só veio o amiguinho. Olha lá o Sniper, cara. Lão esquerda, escondida. Tive que avançar para matar o Lúcio. Aquela Sniper tá incomodando demais. Reposicionando. Agora tá sem tanque que vai empurrar. Maravilha. Aperto. Vão! 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 Eu não consigo ir para cima e não vejo o meu time andando. Cadê meu time? Eles vão debaixo até o final. Não vão pra cá. A Sniper daqui a pouquinho vai me dar só uns tirambaços. Toma, Gage. Eu acho que... A carga está se aproximando. Você é louco, Cachoeira? Ah, lá vai preencher, filho de ti. Que triste. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. E a morte se aproxima. Eu não era pra estar empurrando o carrinho. Eu não tô nem se aproximando. Não vai ser. Ah, eu não descarregou o meu jogo. Eu não tô nem as contas. Vou tentar de novo. O Rock ta vivo, eu acho que ele ta lá. E aí, segurei, é só pegar agora. Poxa time, não vão fazer feio hein. E aí, morreu. Xenhar saiu do carrinho. Poxa, Xenhar saiu do carrinho, ele não morreu, ele não voltou pro carrinho. Era a oportunidade de ter ganho, e ele que jogou fora. Tô tristão. Hora de assentar as contas. Hora de assentar as contas. Hora de assentar as contas. Olha isso. Que jogada feia. Eu tinha jogado bem mais ou menos que essa. Então é isso pessoal. Valeu por assistir. Falou. Tchau. 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 Tchau.